Conjeto, bote, não quero girar Com oito e sozinho na casa Não tem segredo Quem não canta nesse som Já tem a bruxura Aleu, copa, tô feito mais a coco Não sei do maquina de som Todo mundo só tá gravando o que cê faz, sabe? É isso que cê tem que atingir, é? Mesmo lembra da boleta fazer É isso que cê tem que atingir, é isso que cê tem que atingir Fui que me farão cabruzando Na carreira da meta, sabe? E de Fatale que me falou Toda a solução da vez motivou Parecendo que se cabruzando Fatale falou Cabruzando Basta falou Cabruzando Sozinho falou Cabruzando Paque si não falou Cabruzando Capizani falou Cabruzando Quem não canta Poli Pegaski, Mimini Quem não canta Poli Pegaski, Mimini Quem não canta Poli Pegaski, Mimini Quem não canta Quem não canta Poli Pegaski, Mimini Na primeira börja tamu rô Na baixola ui cabo subrou Esse mamba aqui tá cheirado Mas que o ui tá na dança chucalho Família de verdade ele tem De uiz o meme que o ui não tem Pui o que ele leve na luzinha Gaúcho tava jovem maninha Tava musa meu jovem maninha Falecido tava com janinha Pedeu osa me disse pra numa Onde o bando tava da coluna Milhada foi o chefe de turma Camara me disse basta fuma Vou chamar o turista pra fuma Jamar cantando a deda gatuna Pena goce lhe com toda guma Quem não dá sombra hoje que me li Na baixa ela também tão me vi Toca da boi só pra se subir Mas o puto só quero subir Que nem batalha em trás do curu A presunta, a presunta, a presunta 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 A presunta, a presunta, a presunta, a presunta A presunta, a presunta, a presunta, a presunta A presunta, a presunta, a presunta A presunta, a presunta, a presunta Não tem se grande é que eu vou pôndo sozinho E não é do leite? E é coca-bozé, o tamo-ra-huangá E é coca-bozé, o tamo-ra-huangá E não é que manda é, e é ame E não é que manda é, e é ame Quando eu fumei, o tamo-ra-huangá Quando eu fumei, o tamo-ra-huangá Ele é um fuma e a ué, mwagibonuê A na kujiba, a na kujiba Tu tamo le hongê, o kouto djeggitagui Tu tamo le hongê, o kouto djeggitagui Tu tamo le hongê, o kouto djeggitagui Nosso rei me ta correndo a fazer Essa ditada da OBC Pusque mi pai é um Kouto djeggitagui Na ta cara tame ta ta hongê Dime Kata le hongê que me falou Kata susunda me motivo Faleci não disse Kouto djeggitagui Kata le falou Kouto djeggitagui Basta falou Kouto djeggitagui Sozinho falou Kouto djeggitagui Pagreci de malou Kouto djeggitagui Capizani falou Kouto djeggitagui Quem não canta? Quem não canta? DJ Foto de Sinista Cabrudo nossa cultura é fupa Projeto foi da carreira no mapa Muita nova pica Ei, já está com a traga essa música Põe o monurista, tô na peneira Porque só na chupa A nossa letra só que te motiva A nossa letra é instante e voluta Quando faz, mostra que você canta Esse é o meu projeto é de bombica Chuma na culpa, vale e me acompanha Com ele rima, projeto não falha Como na falha, na má falha, na falha Cabrudo nossa cultura é futebol Que nem você não fez a festa Eu vou guardar a corda Eu te controla E vou me dizer que não é vocês mal Vocês são bandidos Me dão você atenta Xê, xê O monurista é que o cara não é bombom Nesse show que falece e não cantou Hoje é show que falece e não falou Quem não gostou porque cabuzundou Papo na vitrine também gostou E me falou Só que o monurista que nunca acabou Conta a chinguela também confirmou Por isso cada mão cabuzundou Cabuzundou aquele rio que acabou Infabilado aparece bombom Cabuzundou tá bater em malas Não faz a boca, tá velha não fombo Banda na China também no Japão Luta bom também no Sudão A Bafo, Bafo Irmão da titina Força oferecido Aaaaaaah Aaaaaah 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 Toço con junte Quem não canta Vai empregas Quem não canta? O emprego da Spimini Quem não canta? O emprego da Spimini Quem não canta? O emprego da Spimini O emprego da Spimini DJ Foto League Chica O emprego da Spimini Fatalidade